Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimas, hein? E se não tiver, Lilian, bora tratar de fazer ficar. Preparei uma super dica hoje, tá? Uma dica muito bacana, rápida de fazer, fácil e super linda, gente, isso mesmo. Como eu já vou preparar aqui e nós já devemos nos preparar para o dia das crianças, tá? Olha que lindo, gente, isso aqui também dá para usar em qualquer período, colorido. Olha que parzinho lindo de pirulito, feito com cano de paite, cano de estraça, olha. Olha que escândalo aqui, e olha esse aqui colorido, tá? Apaixonada, mostrei ele na caixa da Pintando e já providenciei para fazer, tá vendo? Olha que lindo, e é isso aqui que nós vamos fazer agora. O assunto agora vai ficar sério, hein? Lilian, qual a sugestão de preço para estar vendendo esse parzinho? Gente, R$ 28,00 está um bom preço, tá? Se você for fazer unidade, você pode vender aí a R$ 15,00. Está muito lindo, é um acessório de luxo e temos que valorizar o nosso trabalho, tá? Compra quem pode. Vamos lá? Para fazer esse pirulito, o que eu vou estar usando? Eu já deixei aqui no feltro um prontinho para secar. E agora eu vou passar a medida para vocês. Do cano de paiteia. E depois eu vou estar trazendo esse mesmo modelo, tá? Traçado da meia de seda. Gente, desculpa que eu peguei aqui, ó, a medida. Ele é de 22 centímetros, mas a régua aqui não chegou nos 22, tá? Biquinho de pato já está encapado, ó, 5,5. Vou encapar um agora com vocês. Aqui eu já deixei um lacinho pronto. E nós vamos encapar um agora. Estou trabalhando a fita da Sinimbu. Esse aqui eu vou fazer com essa verde. O outro eu fiz com a jeans clara, tá? Dá para fazer com qualquer fita. Independente de ser essa marca aqui. Cola quente e o gabarito de 5 centímetros. Esse daqui eu fiz, gente, de papelão. É o de 5 centímetros, tá? Ali, ó. Eu fiz de papelão. E tem essa dica aqui no canal. E você pode ir lá. Basta ter um pedaço de papelão e disposição, tá? Vamos lá. Vamos começar pelo lacinho. Para fazer esse modelinho de lacinho aqui, ó. Você vai estar trabalhando assim. Deixar um pedacinho sobrou. Você vai pegar. Você vai subir. Na medida de 1 centímetro, tá, gente? Porque a fita vai voltar. Então, eu vou subir. Quando eu subir, eu vou subir novamente. Olha lá. Fiz para cá, para cá. Agora, na terceira. Na primeira volta, eu subi. Na segunda, eu subi. Também com a distância de 1 centímetro. 1 centímetro aqui. 1 centímetro aqui é 1 dedo, mais ou menos. Agora, na terceira, eu vou reto. Olha lá, viu? Na quarta, eu vou trançar descendo. Vou passar com a fita aqui no meio. E vou vir para cá. Espera aí. Deixa eu voltar para vocês pegarem bem, tá? Depois que vocês pegarem, fica tranquilo. Você começa aqui, ó. Ok. Aqui, você vai dar distância de 1 centímetro, tá? Primeiro, subir. Segundo, subir. Terceiro, reto. Você vai trazer a fita aqui. Quarto, você vai passar com a fita aqui no meio. E quinto, eu vou finalizar aqui. Olha lá. Fazendo isso daqui, ó. Ok? Prontinho. Aí, você dá aquela abertinha aqui, endireitada, ó. Bonitinho. Agora, vamos pegar a agulha, tá? Essa parte aqui é a parte de cima. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Um. Dois. Três. Três. Olha lá, ó. Quatro. Tá? Agora, ó. Cinco. Seis. Eu dei dois aqui, dois aqui e dois aqui. Vamos tirar o bico de pato. Vou tirar do gabarito, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Puxei. Olha lá. E já sai montado. Agora, nós vamos dar o ponto limpo, tá? Que é o ponto invisível. Não precisa rodar com a fita. Prontinho, gente. Agora, nós vamos cortar a linha aqui. E vamos finalizar com a fita, ó. Cola quente. Fita número dois. Vou dar uma volta. Sem apertar muito, tá? Ali, ó. Arrumando. Agora, eu vou cortar a fita aqui, ó. Agora, eu vou, aqui, ó. Passar a cola quente, depois que eu selei, tá? E o lacinho já está pronto. Ali, gente. Olha que coisa linda. Agora, você vem aqui, dá aquela arrumadinha. Pra cortar, tá? Eu faço isso aqui, ó. Eu venho de fora, pra dentro. E, ó. Aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Eu faço desse encontro aqui, ó. Tá? Ó. Agora, vamos selar. E o lacinho já está pronto. Estão os dois prontinhos. Eu vou deixar ele aqui do lado. Porque nós vamos encapar, tá? O isqueiro. E vamos lá. Cola quente. Se você usa a fita dupla face, não tem problema, tá? Você vai com a pegamia, ou com aquela que você se sente seguro, segura, tá? De estar encapando. Eu uso aqui a pistola da ladeira. E uso a cola quente importada. Então, eu não tenho problema. É muito boa. Até porque, quando eu tento desencapar, eu quebro o bico de pato, tá, gente? Então, ó. Bico de pato encapado. Agora, nós vamos para trabalhar com o paetê. Então, vamos lá? Agora, nós vamos para o pirulito, tá? Pra fazer o pirulito é fácil. Você vai pegar aqui, ó. Essa dobra pra dentro. Olha lá. Vai fazer isso aqui, tá? Segurando. Vamos rodando. Ó. Vou rodando. Bora. Ok. Olha lá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no feltro, tá, gente? Vou colocar cola quente. E vou segurar assim, ó. Prontinho. E vou deixar aqui, vou segurando um pouco até a cola voltar com a consistência, tá? Até secar um pouco. Aí, depois que secar, nós vamos fazer o que eu vou fazer aqui agora, tá? Com esse outro pedaço. Aqui eu tô tirando o excesso, tá vendo? É muito bacana fazer isso. Olha o tudão de fundo falando com vocês, gente. Ele tá desses, tá? Ele vê que eu tô gravando, ele começa. E agora deu pra falar, Lili, tá? É. Vamos lá. Esse aqui já tá seco. Então, eu vou cortar pra poder... Vou deixar aqui secando o outro pedaço. Então, você vai com muito cuidado aqui, ó. Tirando esse excesso do feltro, tá? Vamos lá. Ó. Aqui eu aproveito, tiro a pontinha assim, tá? Pra ficar bem lá, tá vendo? Dessa forma. Agora, nós vamos selar aqui. Eu vou selar aqui, ó. Ficou desse jeitinho que vocês estão vendo, ó. Agora, é super fácil. Bem prático. Eu vou colar aqui. Então, eu faço isso, bem centralizado. Cola quente. Pirulito aqui, tá? Agora, eu vou pegar aqui nessa ponta. Eu vou passar aqui, ó. Cola quente. Tá? Desse jeito aqui. Eu vou colocar o laço nessa posição. Ó lá. Pra ele ficar bem firme. Tirando o excesso da cola. Ali, ó. E deixando essa ponta aqui, tá? Pra mamãe apertar, gente. E já tá prontinho o pirulito, ó. Agora, eu vou virar aqui. Vou passar um pouquinho de cola. E vou colocar a minha etiquetinha de couro. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Deixa eu tirar esse... Prontinho. Tá aqui, ó. E já vou finalizar o outro. Prontinho, meninas. Olha como ficou, tá? Tá aqui, ó. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que vocês façam bastante, gente. E que vocês vendam muito, tá? E, Lili, qual é a mensagem que você deixa pra gente hoje? Meus amores. Hoje eu quero fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não se olha no espelho? Sabe? Não é se olhar no espelho pra ver aquilo. Porque o espelho, ele reflete aquilo que tem por dentro. Mas tudo que reflete, de alguma forma, ele também manda, né? Tudo que vai, volta. Não é assim, a vida? Há quanto tempo você não se olha no espelho pra falar lá dentro aquilo que você tá precisando escutar? Se você ainda hoje, ou se você não tem feito isso ultimamente, faz. Eu fiz esses dias e eu digo pra você, com toda a experiência do mundo, o quanto faz bem esse autoconhecimento. Chegue na frente do espelho. Olhe bem dentro dos seus olhos e diz assim. Você é mais forte do que você imagina. Será mais feliz do que você sonhar e mais realizada do que deseja. Porque Deus tem grandes coisas na sua vida, mulher vitoriosa. Deus tem sonhos pra realizar. Deus tem um coração pra transformar. Deus tem cada dia mais capacidade de fazer. Superar tudo aquilo que sozinha você não tem conseguido. Não espere que as pessoas te lembrem isso. Te lembre o teu valor. Te lembre da tua capacidade. Seja você a maior incentivadora da sua vida. Tenha esse autoconhecimento daquilo que Deus te fez. Se você tivesse compreensão de que quando ele te criou, ele te fez com cada detalhe, você hoje sentiria só o orgulho de quem você é. Um beijo. Se olhe no espelho. Se ame. Fale tudo isso pra você. Manda tudo isso lá pra dentro, porque você precisa ouvir essas coisas. Até a próxima dica. Pessoa especial de mais uma obra-prima de Deus. Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima dica. Fique com Deus.